Mano, a minha vida é sunny Florida, tá demais O meu trono é feito de grito aos doces da casa dos pais Já ganhava mais, vejo as botas brutais Porque tu entrega os ilegais Não te vejo a unas, houve a proposta que eu tenho Aprende a enganar os teus manos, entra aí no ramo Falta aos para o Insta com o choro do cubano Flex para ser forex, bolido é para seres humanos Compro joias para o papo e para a mãe Compro para ti também, fargo um mocho cheio de balão Finge que vê gráficos para ver o money Carros rápidos na nossa tribo da Miami Hotel e lugar, tudo pago pela mami E a pala dos outros saltitamos tipo um bambê Tipo um bambê, tipo um bambê Tipo um bambê, tipo um bambê E a pala dos outros saltitamos tipo um bambê Rari, bali, lara, money Nível 71 subir no esquema da pirâmide Rari, bali, lara, money Nível 71 subir no esquema da pirâmide Eu 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 subir no esquema Liberdade financeira Pede-te muito gift na carteira Queres sempre multiplicar Dessa coca sou o escobar Fora forex, for da forex E tu é o que é que eu vou inserir o meu flex Beijos nesta pirâmide eu sou o faraó 500 dólares no Ritz para mandar um cocó Brinco com essas damas tipo dominó No fim manda inflação sem dó Rari, bali, lara, money Nível 71 subir no esquema da pirâmide Rari, bali, lara, money Nível 71 subir no esquema da pirâmide Eu 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 subir no esquema da pirâmide